O engenheiro de petróleo é responsável pelo estudo, planejamento, produção e execução de atividades relacionadas a poços e jazidas de petróleo e gás. O profissional avalia os diferentes aspectos de viabilidade técnica e econômica, sempre levando em conta a sustentabilidade. Atua ainda na criação de projetos em refinarias e inovações tecnológicas para lidar com os elementos relacionados ao petróleo. Em toda a cadeia produtiva do petróleo, são usadas uma série de máquinas e equipamentos pesados e complexos. Nesse contexto, o engenheiro de petróleo também se faz presente. Ele pode atuar ainda em indústrias de plástico, empresas de asfalto e produtoras de combustível. Engenheiro de petróleo, parabéns por transformar o petróleo em soluções para o nosso mundo. Parabéns pelo seu dia! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti